E aí, pegando a foto, pronto! E aí 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 Right here, right now, I want to prove I can probably say Thank you, thank you, thank you, thank you I can probably say 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 A white guy it's not, he's too big and he's too big I can probably say Go go, go go, go go, go go If you tell me what I'm supposed to do I forget you Música 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 Vamos fazer o que é sucesso Todo mundo cantando com a gente assim Música Agora é o balanço, vamos aqui Música Tu inicia O pisciro da Bahia Música Se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar Com nós é sem escama Estamos todos juntos Sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós Também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebre o cadeado e faça o povo rir Com sua palavra mando o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Vem! Amar é poder compartilhar o sentimento É poder fazer feliz que estar ao seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar as coisas do passado É poder compartilhar o sentimento É poder fazer feliz que estar ao seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar as coisas do passado Eu fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E mesmo ainda quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada no marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar o sentimento É poder fazer feliz que estar ao seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar as coisas do passado É poder compartilhar o sentimento É poder fazer feliz que estar ao seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar as coisas do passado Já te julho no Guitar Play! Vamos embora! Vamos embora! Lying here with you So close to me It's hard to fight These feelings When it feels so hard to breathe I'm caught up in this moment I'm caught up in your smile I've never opened up Valeu a pena 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 Tô satisfeito Muito obrigado Pelo carinho Da minha família Dos meus amigos E de você Você Fiz a minha parte Tô satisfeito Muito obrigado Pelo carinho Da minha família Dos meus amigos E de você 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 Tô satisfeito Tô satisfeito Tô satisfeito Tô satisfeito Que é a história Tô satisfeito Obrigado.